Frio, chuvas, geadas, sol, tem de tudo nesse Brasil. Lidiane, boa noite pra você. Como é que vai ficar o tempo essa semana? Um pouquinho mais estável em relação aos últimos dias. Boa noite pra vocês, pra quem nos acompanha. Por enquanto, não há previsão de uma virada tão brusca como a do fim de semana. Mais cedo, o gelo cobriu o Planalto Norte em Santa Catarina. Os municípios da região amanheceram com temperaturas negativas. As temperaturas sobem devagar até o fim da semana, menos no extremo norte do país e também no litoral do nordeste, que segue com chuva, mar agitado, ventania e ondas de até 2,5 metros entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Chove também em parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e interior de São Paulo. À tarde, as pancadas podem vir acompanhadas de granizo. A umidade do ar deixa as cidades em alerta pelo miolo do país. Cuiabá sofre com a seca há 83 dias. Em Palmas, são 72 dias sem chuva. No interior do nordeste, mais de 80 dias. No Rio de Janeiro, tempo firme com 26 graus. Rio Branco, que registrou mais frio que São Paulo hoje cedo, amanhã vai ter 32 graus. Em Florianópolis, sol e máxima de 20. E em São Paulo, amanhã faz 23 e até o fim da semana, os termômetros chegam aos 28 graus. Uma ótima semana a todos. A gente se vê amanhã. Você também. Boa noite. Boa noite.